Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Chicão dos Teclados Dono aí de som, acabou acusando o cantor de ser arrogante Esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais, vem entender Mas antes de eu mostrar esse assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Léo Maroni Léo que cantou lá das cantoras Simone e Simaria logo ali quando ela se separou de Frank Aguiar Inclusive, alguns dias atrás aqui eu já falei um pouco sobre ele E eu vou deixar essa nova música de trabalho dele pra vocês darem uma observada Quem não quer mais amar, tá amando quem queria odiar, tá jogando pedra na lua Pois é rapaziada, essa nova música de trabalho do cantor Léo Maroni Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês irem lá e dar uma velha conferida nessa música Porque tá muito interessante, com certeza você vai gostar demais E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Chicão dos Teclados Como vocês sabem, ela está bastante conhecida aí com a música Maior Saudade Uma música aí que ele recravou dos cantores Henrique e Juliana Essa música aí estourou de nível, digamos que em todo cenário nordestino O que acontece é que recentemente Chicão fez um show na cidade de Achichá, no Tocantins E rolou assim uma cena muito meio que inusitada O que acontece é que alguém ali que estava assistindo o seu show foi lá e perdeu um celular E aí o cara que meio que alugava ali o som e tudo mais foi lá Onde segundo o mesmo, ele pediu pra Chicão dos Teclados anunciar que a menina tinha perdido o celular E se caso alguém encontrasse, fosse lá entregar e tudo mais E Chicão meio que não quis fazer esse anúncio E aí Chicão também veio a público e deu sua versão Primeiramente eu vou mostrar o vídeo ali da treta entre o cara da mesa do som e Chicão dos Teclados Onde ele pegou o microfone ali e falou diversas coisas pra Chicão Falando que ele estava se achando o Gustavo Lima e tudo mais E aí também eu vou mostrar pra vocês o vídeo que logo após isso tudo acontecer Ele usou suas redes sociais, onde fez assim diversas acusações ao cantor, vejam Olha minha amiga, perdeu o celular e pediu pra divulgar aqui O segurança não deixou, porque o Chicão é o Gustavo Lima Para com isso Chicão Tu é o que porra? Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que estava repercutindo nas redes sociais E agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento do cantor Chicão dos Teclados Veja aí o que foi que ele falou Alô meu povo, aqui quem fala Chicão dos Teclados Estou passando aqui pra comentar um pouco aquilo aí ocorrido lá no palco Ali no povo alto zumbi E tá repercutindo aí né, polêmica né As pessoas sem entender o que estava acontecendo Foi o seguinte, eu cheguei no palco Tinha uma mesa, duas mesas Tinha um pessoal lá, tinha uma senhora, tinha uma criança Tinha mais umas três pessoas lá, acho que o pessoal da banda né Tudo bem, deixa eles curtir o show lá, bebendo lá De boa É, que a gente às vezes entende, porque às vezes você tá num palco Quando o cantor chega, manda todo mundo sair né Temos dois lados da moeda né Pra evitar acontecer o tipo de coisa que aconteceu lá no alto zumbi né Que se eu tivesse descido não tinha acontecido isso Mas vamos lá, isso aqui é o que aconteceu Eu comecei o show A primeira música, antes de terminar a maior saudade da primeira música Esse rapaz lá que parece que é o dono do som Desligou a tomada da minha extensão lá do teclado Na primeira música Antes de terminar a maior saudade O pessoal eufórico e tudo Desligou, passou uns dez minutos lá Ele alcoolizado e tal Dizendo que foi sem querer, que não sei o que Tava mexendo na tomada lá e desligou Tudo bem, beleza, não disse nada Começamos o show de novo Aí veio o episódio do celular A pessoa mandou o papelzinho ali Um xaumim Que a pessoa perdeu Que eu encontrasse e devolveu no palco Falei, tudo bem E eu não tô sabendo o que tá acontecendo lá com os seguranças né E porque os seguranças eram de lá Porque o meu segurança Que é o Sargento Santos E esse final de semana não veio comigo Né Pra até evitar esse tipo de confusão Tava só os seguranças da festa mesmo Que tinha uns três lá em cima do palco E aí esse rapaz arrumou confusão lá Conseguiu pegar o microfone né Que era dele, da mesa dele lá E falou aquilo Como se eu tivesse Interferindo nele e subindo o palco Ou se ele não queria falar o nome da pessoa Pra pedir o celular né Quem encontrou o celular de volta Eu não tô nem sabendo disso Eu só falei uma vez A pessoa que encontrou o celular Xiaomi Eu lembro até que era o Xiaomi De isso assim Devolveu aqui no palco Beleza Aí quando eu dou Foi aquela confusão lá E o rapaz já me chamando De Gustavo Lima Não sei o que Entendeu Mas eu não tinha nada a ver Inclusive eu fiquei calado na minha O meu produtor queria falar No microfone Eu digo não Deixa lá Que isso é problema de cachaça Ele tá bêbado E tá querendo arrumar uma confusão aí E o dono da festa Já veio aqui Obrigado lá com o dono da festa Porque no meu modo Ele tava totalmente errado Entendeu Entendeu Totalmente errado Eu tava ali fazendo meu show De boa O público todo E se ele quisesse Mandar um bilhetinho Então eu falava Vai pra falar pra ele falar E novamente aí Mas resultou nisso E o pessoal Tá espalhado o vídeo aí O Chicão Sucesso vir pra cabeça Não Não tem nada a ver disso aí Inclusive o dono da festa Mandou o áudio pra mim Pedindo desculpa Pelo ocorrido Entendeu Não foi muito legal Mas eu fiquei na minha tranquila Fiz o show de boa Terminou Bacana Entendeu Mas isso é Situações que acontece Aí o artista Leva a culpa De Tava querendo ser estudada Não sabia nem o que tava acontecendo Lá no fundo do palco Entendeu Mas é Tamo aí gente Obrigado pelo carinho de vocês E a situação foi essa Pois é rapaziada Como vocês viram aí Chicão dando sua versão Sobre aquele primeiro vídeo Que eu tinha deixado pra vocês aí E agora O mesmo cara Do som ali Ele veio a público E deixou um vídeo De mais ou menos 6 minutos Falando de Chicão Dos ceclados Onde assim rapaziada Nas falas de Chicão E nas faladeiras ali Dá pra ver que há uma divergência Das ideias Enfim Veja o vídeo Bom dia gente Bom dia Bom dia Cadu Nias Rodrigo Gente eu tô aqui gravando esse vídeo É Pra falar sobre um pouco Do que aconteceu aí no domingo No evento do Chicão Que ele também lançou um vídeo aí Na rede social dele E Ele não tá contando a história direito Na realidade Eu acho que é assim Eu já fiz o Chicão O show do Chicão Acho que umas Cinco vezes com essa agora Já senorizei ele E ele é um cara muito Muito orgulhoso Desde sempre Ele foi sempre orgulhoso Ele é um cara que não dá um bom dia pra ninguém Ele chega no palco Ele é muito mal educado Ele não fala com ninguém Entendeu Desde quando ele tava com aquela mulher dele Ainda antiga Eu fiz ele aqui em Achichá No Peixoto Eu fiz em Pra Norte Eu fiz em Augustinópolis Eu fiz aqui numa cidadezinha Aqui no Maranhão E fiz ele novamente aqui em Achichá E ele sempre esse comportamento Ele não fala com ninguém assim Ele não é aquele cara desatencioso Ele não dá um bom dia Ele não dá uma boa noite Entendeu E nada a ver comigo Que é nada a ver Eu só digo que preciso de humildade pra ele Então com essa famazinha que ele ganhou agora Ele tá se achando mais ainda Entendeu O que aconteceu aqui no Lodo Zumbi É o seguinte O primeiro relato que aconteceu Da desligação do som Não foi porque eu quis gente Eu sou um profissional Eu vivo disso aqui O senhor Jorge Que é o dono do evento lá Que é desorganizado também Ele pediu pra ele botar uma tomada do banheiro lá Junto com as tomadas do som Então quando o Chicão chegou lá Que ligou os equipamentos dele Tinha uma tomada das minhas Que tava dando curto Que tava falhando Aí eu troquei Tirei as cores do Chicão Dessa tomada E botei noutra extensão Que tava lá Que inclusive nessa mesma extensão Tava ligada do banheiro Eu tive que desligar do banheiro Pra ligar os equipamentos do Chicão Então o banheiro ficou sem luz Aí o Jorge veio lá um dia eu correndo E falou Rapaz desligou a luz do banheiro Aí eu fui tirar a tomada Vinha que tava dando curto Porque lá é muito cabo Atrás do som É muito cabo mesmo É um monte de cabo Aí eu me confundi Com uma das extensões Em vez de eu folgar lá A entrada de uma Eu folguei Foi lá que tava ligado Os teclados do Chicão Foi quando desligou Mas não foi porque eu quis O Chicão pulou lá longe Me xingando Porra Que isso caralho Quer acabar com o meu show Na maior ignorância Entendeu E eu falei Moça calma Aqui foi só um engano Por favor me perdoa Aqui não foi porque eu quis não Não foi intenção minha Então daí ele já começou A me tratar mal Entendeu Foi quando a moça chegou Pedindo pra mim Anunciar O celular que ela tinha perdido Eu falei Não eu prefiro que você mesmo Suba E fala com ele Porque ele tá rodeado de segurança Só no palco lá Dele tinha 5 seguranças E ele falou no vídeo dele aí Que ainda faltou um Que é um policial Então pra que Aquele homem dá com 6 seguranças Moça Eu não vejo nenhuma necessidade Eu acho que é assim Quem paga ele é o povo Ele deve satisfação pro povo As pessoas Você tem que dar A maior atenção pras pessoas Você tem que dividir O seu carinho com as pessoas Porque nós que somos artistas Artistas Que eu também vivo de música Todo mundo me conhece como cantor E eu também trabalho Com aluguel de som Já fiz muitas bandas boas Aí banda grande O Hélio Tigrão Tiago Luan Já fiz Batista Lima Faço o Osto Brasileiro Já fiz Martuz com Leite E todo mundo é humilde Os caras tem uma humildade tremenda E esse cara Ele chega no palco Como se fosse o dono do mundo Um rei na barriga E não é assim Então quando aconteceu Aquele negócio lá Aí quando a amiga Eu falei Não você sobe no palco lá E fala pra ele mesmo Porque ele tá com Meio muito de segurança aí E até pediu pra gente Descer do palco já E eu falei Que não podia descer Porque o som era meu Eu tinha que acompanhar a mesa Que a mesa é digital né Aí ela falou Ela disse Não menina Eu tenho medo Aí o segurança disse Quando a menina subiu no palco Ele falou assim Não fala no ouvido do Chicão não Porque ele é zangado Ele não gosta de ninguém Fala no ouvido dele Ele é muito zangado Entendeu E essa mesma palavra de zangado Eu já tinha ouvido antes Antes no palco mesmo No mesmo palco Do outro segurança dele né O menino fez lá um gesto lá E ele falou Cara para com isso Pelo amor de Deus Porque o Chicão é muito estressado Não faz isso aí não Ele vai se estressar bem aqui Agora Então assim O cara é estressadinho Aí ele fica divulgando Essas coisas aí Eu sou profissional Meu irmão velho É você Já fez comigo Em vários lugares E aquele desabafo Que eu fiz no microfone É por causa da sua falta de humildade Que você tem que ter mais Eu acho que tem que ter mais né A humildade com as pessoas Que custa você divulgar Uma pessoa perder um celular Isso é tão simples Acho que é tão simples A moça disse Cansou de falar na frente Por seus seguranças E os seus seguranças Todos tem medo de você Todos tem medo de falar Para você uma coisa Acho que é porque Você deve dar bronca neles demais Eles tem medo de falar Até no seu ouvido Porque eu vi essa palavra lá Não foi só uma nem duas vezes não Lá em cima do palco Que você é zangado Que você é estressado Aí você fica mostrando Que é o que é Humildezinho Que é aquela coisa Só que você não é E as pessoas Às vezes confundem Não sabem A gente que trabalha Com essa área aí A gente carrega um peso Muito grande na mente Porque o som Não pode dar nada errado Naquele dia lá Deu até um erro Mais cedo Lá na hora do cantor Que era para mim de energia E eu avisei para o dono da festa Falei A energia não aguenta O peso do som Aí ele não se importou Porque ele é desorganizado Esse menino aí Aí tudo bem Liguei o som Na rede dele lá Quando o menino cantou As duas músicas lá O som desligou Porque a rede não aguentou Quando eu fui lá No fio dele lá Que ele mandou eu ligar lá O fio dele tinha derretido Aí eu tive que falar Com o vizinho lá Para poder ligar a energia No padrão do vizinho Então assim Muitas coisinhas Que as pessoas não sabem Por causa dos batidores As pessoas não conhecem E às vezes criticam Mas existe uma realidade De profissionalismo Da minha parte Porque o evento eu fiz Entendeu Eu me preocupei com a situação Ajudei Até o teclado Que o primeiro cantor Cantou lá Era meu Que eu emprestei Porque o rapaz O Jorge falou que ele não tinha O Jorge contratou um rapaz Que não tinha um teclado Eu emprestei Mandei meu teclarista junto Eu arrumei minha luz Para botar lá para o banheiro O que eu pude fazer Aí fica assim Essas críticas Meio que sem graça Agora a realidade As pessoas teriam que saber O Chicão não é humilde Gente Ele não é humilde E agora Depois desse sucessinho Aí é que ele não está Mais humilde mesmo Entendeu É isso aí E assim Eu sou apenas um trabalhador Quem me conhece Me conhece trabalhando Eu trabalho incansavelmente É 24 horas Para eu poder me manter E manter a minha família Entendeu Ninguém me conhece aqui Na Xixá Nunca me viu aqui Numa balada Numa baderna Numa zoada Numa confusão Entendeu O problema é que as pessoas Não sabem da realidade Que está em cima do palco E eu sei É por isso que eu falei Aquele no microfone É porque eu já estava Sofrendo com ele Ele me xingou Não foi só uma vez Em cima do palco lá não Entendeu Ele é muito ignorante também Tá bom Então deixo um abraço Para todos vocês Já peço minhas desculpas Meu perdão Eu não estava alcoolizado Entendeu Jamais Eu não me alcoolizo Em serviço meu Ainda mais que eu sou um cara Muito cuidadoso com o meu som É uma coisa que eu tenho Muito ciúme do meu som Entendeu E eu não me alcoolizo Quando eu estou trabalhando Eu tenho cuidado demais Com meus equipamentos Muito cuidado E eu não faço isso Entendeu O Jorge O dono da festa Também puxou uma arma Lá em cima do palco Deu a maior confusão lá ainda Puxou uma arma lá Disse que ia me atirar Não sei o que É uma série de problemas Entendeu Mas assim Isso é bom para mim Porque desses tipos de problemas Que eu venho tentando ajudar É que as pessoas Que a gente vem conhecendo Realmente quem é as pessoas Que te procuram Na hora que ele está na aflição Entendeu Mas eu estou aqui De cabeça erguida Eu sou apenas um trabalhador Eu sou apenas uma pessoa Que trabalha incansavelmente 24 horas Nunca jeitei serviço Para sustentar minha família Deixo um abraço Meu nome é Donias Rodrigo Deixo um abraço A todos meus companheiros Meus amigos E as pessoas que não gostam de mim também Deixo um abraço Carinhoso Que Deus abençoe a todos vocês E que a realidade é essa Só sabe a realidade Quem está dentro dela Quem está fora não sabe Vocês estão curtindo o show lá Vocês não sabem realmente A realidade Que está acontecendo Em cima do palco Que quando um artista Igual o Chicão Ele é bruto Ele só mostra lá em cima do palco Ele nem fala no microfone não Ele só mostra lá em cima Lá em cima Quem está lá Todo mundo é pianinho com ele O insegurança dele Tem medo dele que morre Entendeu Ele é um cara muito bruto Deixo um abraço A todos vocês Que Deus abençoe a todos Pois é rapaziada Como vocês viram aí Uma treta muito grande E aí o que vocês acham disso Vocês acham que um artista Ele tem obrigação De anunciar Quando alguém perde Alguma coisa em uma festa Qual a opinião de vocês Sobre esse caso Deixe aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau